Adriane, é agora! É agora, Adriane! O momento mágico e inesquecível da noite. A Miss Brasil 2011, ela é... Miss... Miss... Rio Grande do Sul! Parabéns a Gabriela Marcha! Parabéns, Priscila Machado! Miss Brasil 2011! Olha só, a Débora Lira entrega a faixa, o manto e a coroa. Olha só, esse é um momento muito especial. Aí, Brasil, aproveitem este momento. Momento de grande emoção. A nossa Miss Brasil 2011, é a Priscila Machado. Miss Rio Grande do Sul, eleita pelos nossos jurados. Parabéns a vocês. Naila, conta a história dessa coroa pra gente. Adriane, essa coroa, ela tem um peso muito, mas muito grande. Sabe por quê? Porque pela primeira vez, ela foi colecionada, confeccionada, me desculpe, por uma designer muito bem conceituada e premiada. Sabe quem? Ela, que foi a nossa Miss Brasil em 1995, Renata Bessa. Muito bem. Sem a menor dúvida, foi uma noite inesquecível. É uma noite cheia de surpresas, atrações fantásticas. E eu quero aproveitar e agradecer ao Alexandre Dutra, ao Cade, ao Júnior, ao Fernando Pires e a todos vocês nessa plateia maravilhosa. E no seu tanto apoio. Muito obrigada. E eu quero te agradecer, eu quero que você faça um belíssimo reinado. Você tem pela frente aí uma difícil tarefa de representar o nosso país no Miss Universo. Então que você seja feliz, que você se prepare, porque as meninas são lindas. Nós sabemos disso, mas você tem grandes chances de trazer esse título pra gente. Obrigada. Você que está em casa, nós temos um encontro marcado no Miss Universo pela primeira vez aqui no Brasil. Então marque aí dia 12 de setembro, aqui em São Paulo. Eu espero vocês com cobertura total da banda, da Band. E o meu muito, muito obrigada. Uma ótima noite. E fiquem com a Miss Brasil 2011. Boa noite, Brasil!